Aqui está a definição de enxerto, operação que se caracteriza pela inserção de uma gema, broto ou ramo de um vegetal em outro vegetal, para que se desenvolva como na planta que o originou. Eu acho que é, Piuí. Nós estamos aqui, tem um pézinho de laranja, aqui é um pézinho de laranja, deu uma caia dela, não sei se vai dar certo não, mas vou tentar, eu vi na internet. Aí você pega e cava um pouquinho aqui, com o pé de laranja e cavar bonito para pegar. Tá difícil aí. Isso aí ela aprendeu aonde, Piuí? Na Embrapa? Na Embrapa. Porque faculdade não é diferente, Piuí. Aí aqui você pega uma filha isolante, passa em volta aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, Piu, se não der certo vai dar. Se der certo aí você faz o segundo vídeo, né Piuí? Eu vou fazer o segundo vídeo já com ele plantado. . 22 de maio. 22 de maio 2021. Esse vídeo aí. Por enquanto vamos fazendo isso aqui para fazer o teste. Olha o pé de cajum e o pé de laranja. Aí é o Pio e Marcos Não, eu estou feio demais, não mostrei eu não Não, acho que é isso, rapaz Olha o Giovaninha Ei, Giovaninha, aí aqui nós botou os dois pezinhos aqui Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver, se der certo aí, aí você sai de parabéns Eu já tentei enxergar aqui Eu nunca consegui Cadê a Giovaninha? Giovaninha, dá um tchau aí, Giovaninha Dá um tchau aí, meu irmão Dá um tchau para o povo Tchau, pastor Uria Você está lá em casa, estudando Vamos ver, né? Vamos ver Eu vou mostrar o segundo vídeo Se der certo, nós vamos mostrar Se secar, nós vamos vir aqui mostrar Você vai mandar o zap e eu vim para filmar Aí ali é o pé de acerola Se der certo assim, a gente vai pegar o pé de acerola Se inscreva no canal e deixe o seu like Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau